Minha gente, olha, estão abertas as inscrições para projetos sociais do município para crianças e adolescentes. Daye Oliveira já vem, volta ao vivo aqui junto com a gente justamente para trazer informações sobre esses projetos. Quais são, Daye? Oi, Rúdia. Olha, toda criança de 5 e adolescentes até 17 anos podem se inscrever em um dos projetos sociais aqui do município que é denominado pela Secretaria de Assistência Social do município como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Como fazer essa inscrição? Os pais, os responsáveis, devem ir até a um CRAS de referência do bairro, que a gente sabe que em todo o bairro tem um CRAS para atender a população da região. Então é necessário ir até o local, levar a documentação. Por lá serão fornecidas todas as informações necessárias. E quais projetos são esses? Banda Marcial Cristo Redentor, a Patrulha Mirim, que agora se chama Patrulha Mirim da Polícia Militar, o projeto Bombeiros do Amanhã, projetos sociais, serviços de convivência lá do CRAS e Coração de Mãe. Lembrando que todos eles acontecem em contraturno ao horário escolar que a criança, que o jovem ou o adolescente estudam aqui no município. Então isso é muito importante para manter a criança ou o adolescente ocupado e tendo uma nova habilidade, um novo aprendizado, um novo conhecimento. Volto com você, Ruth.